O que é isso? R$30, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo ao mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui, velho. Hoje eu estou trazendo um vídeo que eu prometi uns dias, um mês atrás, quando eu fiz o vídeo do PC. Quando o PC de presente para o inscrito lá, que foi o Tô Adão. E aí, Tô Adão? E aí? Eu prometi para vocês que ia gravar um M&M com ele, ele jogando. O Tô Adão jogava 20 FPS no notebook, né, Tô Adão? Era engraçado, o Tô Adão toda vez no clutch travava. Para quem está perguntando por que o meu cabelo está laranja, é porque eu derramei fanta. Tem que ele derramei fanta em cima do cabelo, aí foi uma bagunça. Aí eu falei, tá frio, eu não vou lavar não, tá ligado? Mais um em cima, teto. Tem trocação ruim, né, cara? Você tá trocando aqui pra cima? Entra aqui, ó. Soga pra cima. Ah, bora. Aí deve ser bom pegar de cá. Só entra no shift aqui, porque os caras não... Tem aqui em cima. Tá marcando direito embaixo? Peguei um. O D tá embaixo. O D tá aqui dentro. O cara queria pegar no Tazer, né? Nem 10 vezes eu me linto. Tem empatinho, tem cara. Nem 10 vezes eu me linto. Não tô vendo nada, hein? Tá aqui dentro. O que é que é, cara? Eu. Não tem graça, não tô vendo o cara. Mesmo lugar lá no que é a caixa. Boa. Tipo, quase que eu fui pescado, o cara não sei quem vai. Peguei um. Tem Diop aqui em cima. Por que é que você bota a cara? Ah, não. Tem embaixo? Tem embaixo. Se eu ver. Meu. São os dois de scout. Ixi. O outro subiu. Oh, errei. Tem um que pode vir aí na sua esquerda. Se eu foda. Onde é que eu não tenho? Ah, desceu. Ó, passou ali. Ué? O outro é lá em cima. Vai subir. Acho que isso é milagre ou não? E passa, tem uma liga aí Tem uma ligação aí Mano, tudo tem ligação nesse mapa, caralho Tudo, tudo Parece que é 32 sticks Esse negócio aqui, pior que mesmo Nada embaixo Tem embaixo sim, tá vendo aqui? Tem uma janela? Nossa, vamos lá Acho que tem mais um Tá na direita, escutei na direita Direita? É, não sei se foi em cima ou embaixo É em cima Ah, ele tá aí já, velho Acertei, acertei dois, eu acho Ai, eu tô ruim demais, velho Ai, acabou Nossa, eu tô ruim demais, eu errei Ai, tá bom, ganhamos Tá de novo Ih, ali de novo, o cara deu um pulo ali Batei muito Eita, a net do Todd tá ruim Volta, volta, volta É lá, você viu Ele não me viu Ele vai plantar, viu sim Será? Sim, parecia uma radar, ele te viu A esquerda Eita, viu? Viu Mano que viu Vai pro sleep Ah, ai Ninguém viu nada Passou, passou aí Vou varado Só eu varrei, tem um gosto de vara Olha o tamanho desse cross aí, vara Nada a ver Oh meu Deus, boa Vamos, vamos começar O que? A música Solado Ai É, Solado O maluco Tem um cara É Nada aqui na esquerda Nada aqui na direita Por enquanto Tá em cima Ai Quase Mas não É diferente Só ver Só ver Nossa, só os dois em cima E eu achei que um tava ali Pro fundo Eu me rodei É time O que é que eu tenho em cima? Mas tava aí É, desceu Ó, o que é que eu tenho em cima? Desceu nada Olha assim, mas tem alguém? Tem alguém aí onde eu fiz a gaia Ah, dentro do bombe Embaixo? É Tá, amo de eco Vai ter pegado a gaia Tem um em cima da C E um dentro do bombe Pra ver Respeita, filha Tomando Ah, não Eu dei cara Que puxa essa arma Nossa, quase que eu perco isso por aí Véio Eu vou Eu mato Isso sim, negocis Eu vou abrir aqui Vai, 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 vai Nossa, aí não Ó, aqui lá, aqui lá Nossa, eu não pego o estudo Mentira Vou varar Eu tô salvado mesmo Ah, eu vou voltovar Tô cego Quer que moca pra você Moca Passar? Tem um cara na porta Aí não, aí você tem que tá cruzado Aí não Você tá voando os caras de cima Não, pô, o de cima é meu É o cruzado de cima é meu e o de baixo é seu O cara tentou varar eu, né Não tem cabeça, não Noventa e Noventa e cinco, panda Um HSDK Vamos ver O cara já tava lá Isso daí é rápido Não, essa cara que combina com o kit da Ah, dá um B Ah, se move Ah, se move Opa, caralho, quase que eu Ai, na branca Ai, caralho, montou o que aconteceu Eu, eu Ah, mano O cara rushou Aí não, hein, Lucas Ué Ué Vai na porta, aí Vai na porta Aí você não trava não, vai na porta Tem aqui, tem aqui Tem aqui, tem aqui Entra aqui Eu acertei, velho Não Ah, mano, eu faltava dois Ah 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 Eu vi o cara Mas Os dois tava cego, mano Eu tava cego Ué Que moco Quem moco Moco é essa Tô cego Tão dois aqui embaixo Um tacou o granal no outro Movo até Não Não Nada tem que eu... Eu baita, eu baita Cuidado em cima Você não tá mal Não tem que eu bim pro cima não, tá louco Porca Só se esconde, eu tô baitando Não, olha o de baixo aqui Eu olho o de cima Ai Eu não tenho visão dele não, pô Que moco O que eles estão fazendo, cara? Que moco Combiado, hein? Caralho! O cara entrou me dando HS! Não entro em 2, eu vou ir! Tô procurando de novo e tudo! Caralho! 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 Pai E aí Pai Vai Pai Pai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma